Muito se tem falado em intubação nos últimos meses. O procedimento tem sido muito usado em pacientes graves com Covid-19. Mas em casos de AVC, como o do ex-prefeito Iris Rezende, a intubação também pode ser necessária. Este médico explica que o procedimento ajuda a garantir a vida do paciente. À medida que o paciente tem uma incapacidade de executar os comandos da sua respiração de forma espontânea, ou mesmo se ele está tendo uma respiração espontânea, porém não está conseguindo oxigenar adequadamente os órgãos, esse paciente precisa ser intubado para poder ter um auxílio na sua respiração. Com a melhora no quadro do paciente, a equipe médica pode decidir pela estubação, que é a retirada dos equipamentos. Nos dois procedimentos, tudo é feito com a presença de vários profissionais. Nós temos também a mesma equipe de enfermagem, fisioterapia, o médico coordenando tudo isso. E você retira o tubo do paciente, geralmente tem um suporte de oxigênio, um estímulo com a equipe de fisioterapia, para poder ter esse procedimento com a maior segurança possível. De acordo com o último boletim médico divulgado pelo Instituto de Neurologia de Goiânia, Iris Resende continua evoluindo bem. Ele segue internado na UTI, mas já respira sem a ajuda de aparelhos e apresenta melhoras no nível de consciência. Mas mesmo com 87 anos, Iris Resende tem chances de se recuperar sem sequelas e até de voltar às atividades que já tinha antes do AVC. Tem pacientes com idosos mesmo, na idade do ex-prefeito, que podem ter pequenas hemorragias e eventualmente ficar sem sequela, a depender da região do cérebro em que esse evento ocorreu. Iris Resende sofreu um AVC hemorrágico, que é quando há um rompimento de um vaso cerebral provocando uma hemorragia. Os danos podem variar de acordo com a região do cérebro atingida. Um AVC na região do lado esquerdo do cérebro, que a gente chama de região temporal, ele pode provocar uma alteração da fala e eventualmente o paciente pode ficar com uma sequela nessa região. Um AVC na área motora, que é a região frontal, o paciente pode ter uma paralisia de um determinado segmento do corpo. Um AVC na região da sensibilidade, que é uma região um pouco mais posterior, um pouco mais para trás no cérebro, pode provocar uma certa dormência. Então, existem diferentes tipos de AVC dependendo do local em que ele acontece.